e quem gosta de peixe fica aí o peixe hoje eu vou fazer uma receita maravilhosa primeiro eu vou botar esse peixe em duas partes né vou pegar mais que tem quatro partes é isso depois eu vou colocar o sal eu tô com sal né o sal a gosto qualquer queira aí eu vou usar a margarina é isso mesmo eu vou usar agora enquanto eu vou ter a margarina ali no fogo eu vou fazer o que? polvilhar esse peixe pronto gente eita passei aqui a mão e fiz o rosto enquanto tá ali né a margarina já derreteu e agora eu vou botar o que? o peixe é isso mesmo e eu usei o creme pra convidar mais lena gente agora vamos colocar nosso peixe vai aqui vai aqui e agora vamos pegar aqui pra mim e mostrar pra vocês bora devagar tem um um pouco desculpa que fica traçando ai meu pai é bom é bom é bom agora eu vou deixar uns 15 minutos ali tá certo? o resultado é esse aqui fica um peixe soltinho maravilhoso gente você não tem ideia o nome desse prato é peixe soltinho certo? façam ver se você já faz como é que você faz? se faz assim se faz lá como é que faz? tô doida é esse aqui meu prato ainda tem a margarina ali no fogo ainda tá gritando mais certo? então é esse aqui ó fica sequinho o sabor e aí